Ah, é você? Sou eu. Que que é isso? Caipirinha. Caipirinha? Uma hora é essa da tarde, pai? Mas é hora de fazer caipirinha? Eu quero esquentar. Meu Deus. E a água, o senhor já tomou? A água, o senhor já tomou? Ai, tá sem aparelho. Eu fiz. Eu quero esquentar. O calizinho, três quartos de pinga. E dois calizinhos cheios de água. E limão? Experimenta. Tá azeda. Precisa mais açúcar. Ah, é aquele moço que pede. Não é aquele mudinho, não. Deus que Deus. Nossa senhora. É horrível. Tá faltando açúcar. Tá faltando ós. Tá faltando água e açúcar. Põe água gelada e mais açúcar. Põe água gelada e mais açúcar.